Música Você fica na sua, que eu digo na minha Agora quero ver quem vai copiar essa docinha Você fica na sua, que eu digo na minha Agora quero ver quem vai copiar essa docinha Você não creia diferente, acha que é tudo igual Olha a cópia e olha o original Mas eu tô diferente, o que faz do meu jeito Sem se preocupar se vai achar algum defeito Tá no TikTok, bote, bote, bote Também tá no kawaii, vai, vai, vai O seu passo da sua dança não pode ter igual Olha a cópia e olha o original Tá no TikTok, bote, bote, bote É no próximo domingo, dia 28 Luan Sorrani, a voz e a serviço do amor E Ana Sofia, aqui na Guara de FM Comigo, Arulio Nogueira Programa Boteco da Lenda A partir das nove da manhã Na beca, Luan Sorrani e Ana Sofia Você fica na sua, que eu fico na minha Agora quero ver quem vai copiar essa docinha Você fica na sua, que eu fico na minha Agora quero ver quem vai copiar essa docinha Você não creia diferente, acha que é tudo igual Olha a cópia e olha o original Mas eu tô diferente, o que faz do meu jeito Sem se preocupar, vai achar algum defeito Tá no TikTok, bote, 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 bote Também tá no Gawaii, vai, 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 vai O meu passo é o seu dano Não pode ser igual, olha a cópia e olha o original Tá no TikTok, bote, bote, bote Também tá no Gawaii, vai, vai, vai Luan Sorrani Não pode ser igual, olha a cópia e olha o original Tá no TikTok, bote, bote, bote